As vezes as séries de desenhos dos animes adoram fazer uma referência a outros desenhos ou séries ou animes. E se você conhece o canal, você sabe que a gente traz várias referências e tem mais de 100 vídeos aí pra você conferir. Só que hoje, uma coisa muito interessante aconteceu, um boato. Será que o diário de Graft Falls apareceu nos Jovens Titãs em Ação? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Enderoso e galera, hoje eu estrago um vídeo sobre Graft Falls barra Jovens Titãs em Ação. Será mesmo que apareceu o diário lá num episódio aleatório dos Jovens Titãs? Bom, vamos analisar e revelar a verdade. Antes de mais nada, deixa seu like aí abaixo em homenagem à foto dos Jovens Titãs mais velhos. Sim, saiu um teaser trailer, acho que foi uma cena pós-secretos, eu vou analisar e vai sair vídeo aqui no canal sobre isso também, então aguarda aí. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra fazer parte do nosso Jam de Dominação Mundial. Vídeos novos, toda quarta e sábado, às 11 horas. Se inscreve, é grátis. Bom, sem mais avisos, bora para o vídeo. E galera, o episódio que supostamente aparece no diário de Graft Falls é aquele episódio das piadas. Sim, piadas do tiozão, que por sinal é um episódio horrível, assim como toda série. Assim, nada contra, se você gosta. Beleza, de boa. Mas eu particularmente não gostei de Jovens Titãs em ação. E aí, nada mal. Tiozão, para de me chamar assim. E aí, nada mal. Tiozão, para de me chamar assim. E bom, Andrus, é real ou fake? Caras, o vídeo é real. Mas a referência, eu já não sei se é real ou fake. Vai da interpretação de cada um. O livro tem uma mão desenhada. E qual outro livro do universo tem uma mão desenhada na capa assim? Ah, Andrus, mas não tem um número. Bom, é a referência, não a cópia. Vai da interpretação de cada um. Isso que é da hora. Alguns acham que não é real, mas já eu acho que sim. É uma referência. Afinal, nada pode provar que os criadores ou os animadores não são fãs de Gravity Falls, né? Afinal, como não ser fã de Gravity Falls? É impossível, velho. Enfim, deixa seu comentário aí abaixo se você gostou dessa referência que eu trouxe para vocês. E comenta também o que você acha. Você acha que é referência ou apenas uma coincidência? Deixa o comentário aí, velho. Não esquece do like para fortalecer o time. E se você é novo por aqui, pausa o vídeo e se inscreve no canal para fazer parte do nosso time. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima com mais um vídeo.